Saberei Num silêncio sem fim E esconder o luar Deste sonho em que eu vivo Amigo que eu nunca vou ter És, no entanto, apenas meu Amado que o amor não me deu Deixa-me sonhar contigo Amigo que parte de mim Já que meu não pode ser Ah, deixa-me sonhar Como a noturna flor E em teu jardim Ir-me morrendo De amor Ah, deixa-me sonhar Amigo que eu nunca vou ter És, no entanto, apenas meu Amado que o amor não me deu Deixa-me sonhar contigo Amigo que eu nunca vou ter Amigo que parte de mim Amigo que parte de mim Já que meu não pode ser Ah, deixa-me sonhar Ah, deixa-me sonhar Como a noturna flor E em teu jardim E em teu jardim Ir-me morrendo E em teu jardim De amor E em teu jardim E em teu jardim E em teu jardim E em teu jardim Que lindo E em teu jardim E em teu jardim E em teu jardim Obrigado.